Não vou conseguir me curar, agora vou ter que contar com esse cara aqui de maneira esperta. Escuta! Aqui é o Ricardo? Ô, Ricardo! Ô, Ricardo! Ô, Ricardo! Não, Ricardo! Tu quer brigar comigo? Olha o tamanho da tua arma! Olha o tamanho da minha arma! Enorme! Gente, ele não pede guarda! Ele não pede a guarda quando bate, isso é péssimo! Eu tenho menos lives que ele! E eu não posso me curar, né? Né, Ravel? Não me cura, Ravel! Meio que dá uma complicada aqui a luta, viu? Aí, desce, desce, desce! Rápido, rápido! Aí! Deixa eu me curar aqui! Meu Deus, ele desce! Eu não vou descer, não! Sai, meu Deus! Vai descer, velho! Tu não tem o que fazer, não, pra estar descendo aqui? Uma hora desce! Ó, legal o jogo! Legal o jogo! Ah, bacana, bacana, bacana! Isso aí! Vou aproveitar esse bug dele aqui agora! Ó, 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 ó! Ó, ó, ó! Fica bugado aí, Ravel! Isso aí, bugal! Isso aí, isso aí, Ravel! Fica aí, fica aí! Fica aí! Isso, Ravel! Isso, 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 isso! Isso, Ravel! Isso, isso, maravilha, Ravel! Maravilha, isso, meu papai! Que delícia! Ravel, eu aprendi como lhe matar de maneira fácil! Ravel, que roubo! Por mim, por mim, tô nem aí! Lembrando, gente, qualquer pessoa aqui da live não pode usar posto de cura, não, viu? A briga é sem poção! Ó, o escudo protegendo! Ó, o escudo protegendo! Aí, por favor, você! Essa arma minha aqui, ela é muito boa! Só que eu tô começando a ter problema, por quê? Lenta! Vamos dar uma porradinha! Ai! Roubou, roubou! Tomei! Calma, calma, calma! Tá quase morrendo, tá quase morrendo, tá quase morrendo, tá quase morrendo! Ele vai dar especial? Não, vai soltar a ravela só de novo, velho! Vai, bate, Gris! Mata, Gris! Mata, 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 mata! Mata, mata! Ai, me enfocou em mim! Eu enfocou em mim! Matou! Isso aí! Aí, ó! Aí, ó! Quem mandou me enfocar? Quem mandou me enfocar? Bem feito pra turbo! Tomei, não! Rapaz, calmei! Que eu acho que eu peguei! Melania, é isso você? Melania, é isso você? Melania, é isso você? Eu gosto dos inimigos e eles não pedem guarda, né? Eles não pedem guarda, né? Eu tô batendo... O Boss... O Boss pede guarda! Mas esse inimigo não! Ele... Esse é que é forte! Tem dois Ai meu deus Ai meu deus Ai eu não vi um segundo não Tava onde velho Ai tomei flecha